Em depoimento à CPI da Covid, o diretor do Butantan ressalta as recusas do governo federal por vacinas. A informação de Brasília com o Levi Guimarães. Diretor do Butantan declara que discussão política impediu vacinação de milhões de brasileiros e revela negativas de ofertas feitas ao governo federal. Em depoimento à CPI da Covid, Dimas Covas detalhou que 60 milhões de doses da Coronavac poderiam ter sido distribuídas no último trimestre de 2020. De acordo com o médico, o Ministério da Saúde não deu nenhum apoio financeiro aos estudos para desenvolver o imunizante. Para reforçar o que foi dito, ele entregou aos senadores da CPI dezenas de ofícios sobre as negociações de compra da Coronavac com o governo. Dimas Covas detalhou que a primeira oferta foi feita ao governo em julho do ano passado. Então nós estamos falando de julho de 2020 e ofertamos naquele momento 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Um pouquinho depois, como não houve aí uma resposta efetiva, nós reforçamos o ofício e em agosto nós solicitamos, além de reforçar o ofício, apoio financeiro ao Ministério para apoiar o estudo clínico. Então o estudo clínico dessa dimensão custa muito caro. Então solicitei também recursos na época de 80 milhões para que fosse feito um apoio a essa iniciativa. Quer dizer, todas essas iniciativas não tiveram resposta positiva. O diretor do Butantan destaca que insistiu com as ofertas de vacinas, mas não houve entendimento ou resposta do governo. Ele lembra a fala do presidente Jair Bolsonaro em outubro de que a Coronavac não seria comprada. De acordo com Dimas Covas, o contrato com o Ministério da Saúde só foi assinado em janeiro. 7 de outubro, então enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio. Infelizmente essas conversações não prosseguiram, porque houve sim aí uma manifestação do nosso, do presidente da república naquele momento, dizendo que a vacina não seria de fato incorporada. O fato é que essas dificuldades no dia 6 de janeiro levou o Ministério obviamente a nos solicitar, de fato aí sim a assinatura de um contrato. O diretor acrescenta que o governo federal priorizou a AstraZeneca, na parceria com a Fiocruz, em detrimento do Butantan. Dimas Covas reitera que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar a imunização no mundo. Ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Questionado sobre declarações de autoridades brasileiras contra a Coronavac, o diretor se disse decepcionado. De acordo com Dimas Covas, as falas do presidente da República atrasaram a chegada de insumos em três meses devido ao mal-estar que foi provocado. Não precisa dizer que tem problema de relacionamento. Isso é excesso comum. Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm um grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias. Hoje, demoram mais de meses para ser resolvido. E o embaixador da China deixou isso muito claro naquele momento. Que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, inconformismo do lado chinês. Com relação ao futuro da vacinação contra a Covid, Dimas Covas explicou que com a versão atual das vacinas, provavelmente será necessário tomar o imunizante todos os anos, como já ocorre com outras doenças. Tudo indica que haverá necessidade de doses anuais, que nós chamamos de doses de reforço, como acontece com a vacina da gripe, dado que essa infecção tem a possibilidade de se tornar endêmica. Algumas companhias já estão, inclusive, trabalhando na possibilidade dessa terceira dose, inclusive o Butantan. O Butantan desenvolve já estudos para ter o reforço vacinal pelo menos uma vez ao ano. Após a sessão, o líder do DEM, senador Marcos Rogério, disse que apesar do teor técnico das falas de Dimas Covas, havia uma preocupação política nas respostas. É a preocupação dele com a imagem pessoal dele em relação ao imunizante. Tem um ingrediente político ali. A fala dele é uma fala técnica, não é uma fala pontual, mas quando tem as credenciais para a aprovação da vacina, essa vacina teve todos os indicativos do governo, através do Ministério da Saúde, ele deixou claro isso. Olha, quem negocia com o Instituto Butantan é o Ministério da Saúde. Não é o presidente da República que negocia. E a partir de agosto, ela se intensifica com o indicativo de compra da vacina, a partir do momento que tivesse todas as credenciais. Para o senador Humberto Costa, do PT, o depoimento do diretor do Butantan, assim como os anteriores, mostra que o governo deixou de salvar vidas. Se vocês juntarem 100 milhões de doses da Coronavac e vocês juntarem as propostas que foram feitas pela Pfizer até o primeiro trimestre de 2021, além da Covaxin, além da AstraZeneca, nós já teríamos vacinado toda aquela população vulnerável. Esse depoimento de hoje, na minha avaliação, ele foi demolidor para o governo. Ele é uma demonstração clara da omissão e do desinteresse. O relator senador Renan Calheiros, do MDB, requisitou à Agência de Notícias do Senado a designação de pessoas para compor uma agência de checagem, juntamente com consultores e assessores da CPI. O objetivo, segundo ele, é colaborar com a comissão para desmentir possíveis desinformações que sejam ditas durante os depoimentos. De Brasília, Levi Guimarães.